Mundo da Música, o canal dos faridos Nas amigas que eu fui o seu maior Mas não fala isso com a língua no meu beijo Quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar, dizendo eu te amo Pois fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, diz que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela, gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, diz que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela, gostoso toda madrugada E pra todo mundo se fala Que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pra as amigas que eu fui o seu maior Mas não fala isso com a língua no seu beijo Quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar, dizendo eu te amo Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, diz que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela, gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, diz que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela, gostoso toda madrugada Fala que eu sou a pessoa errada Que é que a canção reaperversa Pra minha rockera, mas é da Cisa Pardão Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com outros dramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Foi na pegada do gordinho Do Ceará Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você e mais ninguém Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos a iguais a dois estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em mais ninguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar pra ficar bem Vou tentar buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Não A luz de sequir do clorete Já foi em Guedes A luz sozinha lá fora da Belém Foi na pegada do morrinho Já foi em Guedes Alô Lênia, desejo menina Obrigado pelo carinho, meu irmão Meu ídolo, viu? Respeito, Bogó Vamos junto, Tassiço do Acordeon Que prazer, meu irmão A salva livre É oficial, meu irmão Vamos recordar Esse daqui marcou o coração, viu? Foram versos de amor Foram cartas Foram parte de nós Foram marcas, foi O coração que pediu Pra dizer adeus E aí, Lênia? Foram sonhos de amor Foram noites Eu não sonho a pensar Que você não vem Nem me encontrar Nem me ouvir Nem dizer meu bem Foram tantos sonhos pra viver E o que me custa entender Que hoje é pra dar Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer A namorada Que me faz Se esmerecer Foram juros e foram carinhos Foram beijos e briga sozinho Eu sei que não se pode evitar A palavra de Deus Sempre muito E sempre um pouco Assim são as histórias São loucos Câmes, estradas Em formas de coração Foram tantos sonhos Foram tantos sonhos pra viver Que me custa entender Que hoje é pra dar Que hoje é pra dar Como tá apaixonado Ela não tem uma diária Chá Câmes, sonhos Chá Dá sim, senhor Lênia? Desejo de menina O que é isso? Não queríamos isso Que o estudo de sucesso Quer estourar Corre direto pro novelar Canção perversa Céu gordinho tá acesa Cordeão falando de amor Pra tocar no coração Eu ainda vou pegar A sua mão e te levar Pra bem longe daqui E ao invés de chorar Vamos lembrar dessa distância E começar a ir Sei que tá difícil agora Mas toda essa demora Prometo recompensar E quando chegar a hora Vai ter certeza que valeu A pena esperar Você me fez mudar Fiz acreditar Que vale a pena amar Depois do meu lugar Já pude me gabar Que não me apaixonar Fez minha boca calar Calar, calar Eu já fui te falar Nunca vou namorar Eu não sou pra casar Mas fôs tudo o ar E quero confessar Com você eu namoro Até caso Vou amar a vida De casado Apagar todas Da minha agenda Com você não preciso De esquema E quero te lembrar Do dia Pra não esquecer o quanto Você é linda Eu e você Deu bom Não só vai me combinar Deu bom Não só vai me combinar Com você eu namoro Até caso Vou amar a vida De casado Apagar todas Da minha agenda Com você Não preciso De esquema E quero te lembrar Todo dia Pra não esquecer o quanto Você é linda Eu e você Deu bom Não só vai me combinar Deu bom Não só vai me combinar Parcero Marquinhos Da Integral Mix Alô Bebeto Tamo junto Xô Em nome do parceiro Aurelio Central de Anubos Seu Gordito Assista Acordeó A melhor do Vale de São Francisco Xô Chora não, tá? Chou Tô com saudade de você Embaixo do meu corredor Que arranca suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varão Lembrou de quente E o arrepio frio Que dá na gente Todos os desejos Quarto na boca O rosto do meu Eu sinto falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Malvite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva O calor da tua pele Na língua tua Tô com saudade de você Tô com saudade de você Sussurrando em meu ouvido As ruas de amor Ao pé do ouvido Tô com saudade de você Tô com saudade de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tô com saudade de você 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 Falando de amor Se é o gordinho Tá cinto não correu ou não? O Xarine Music O estúdio do Sucesso Estourar Corre direto pro Marvel Alô, no Cordela Chora não, tá bom menino? Tô junto com o Palácio das Brutas Tô junto com o Palácio das Brutas Se me quiser Vai ser do meu jeito Eu vou lhe fazer mulher Se me quiser Respeita a profissão Botar no amor no chão Seja o que Deus quiser Se me quiser Vai ser do meu jeito Respeita o defeito Eu vou lhe fazer mulher Se me quiser Respeita a profissão Botar no amor no chão Seja o que Deus quiser Nós é vaqueiro, corre, corre Nós é foda Defendendo a nossa origem Nós corre um, dois de namora E chega de ciúmes Você pode até brigar Mas é a profissão Que eu amo Eu nunca vou abandonar Se me quiser Vai ser do meu jeito Respeita o defeito Eu vou lhe fazer mulher Se me quiser Respeita a profissão Botar no amor no chão Seja o que Deus quiser Se me quiser Vai ser do meu jeito Alô, sozinho Se me quiser Se me quiser Respeita a profissão Botar no amor no chão Seja o que Deus quiser Se me quiser Vai ser do meu jeito Respeita o meu defeito Eu vou lhe fazer mulher Se me quiser Respeita a profissão Botar no amor no chão Seja o que Deus quiser Se me quiser Se me quiser Vai ser do meu jeito Respeita o meu defeito Eu vou lhe fazer mulher Se me quiser Respeita a profissão Botar no amor no chão Seja o que Deus quiser A minha cena É correr por dançar Por roda Sai do meu amor Que eu nunca vou lhe deixar Sei que vaqueiro Tenho amado e pegador Mas vida que eu tô A gente tem que respeitar Quando eu chego Na disputa Que eu abro a cancela Eu fico olhando Pra ela Ela me aliviar Mas eu sou vaqueiro E vinho da profissão Você me deu seu coração E eu nunca vou lhe abandonar Se me quiser Vai ser do meu jeito Respeita o meu defeito Eu vou lhe fazer mulher Se me quiser Respeita a profissão Botar no amor no chão Seja o que Deus quiser Se me quiser Vai ser do meu jeito Eu vou lhe fazer mulher Respeita a profissão Botar no amor no chão Seja o que Deus quiser E não me guardar no chão E não me guardar no chão E não me guardar no chão Olha que se quiser fugir Pra qualquer lugar que me for Nem precisa me chamar Tão perto que eu estou Mas se o medo te perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Tudo vai mudar Agora posso ser seu anjo Seus desejos sei de cor Não lembro mal Você me tem nada E se sentir só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Só quando a noite é tanta sede De me tomar Pois se quiser Sempre que quiser E nas estrelas me dê a mão Deixa eu te ler Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais incomod Também se o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Em vez que estão Estar contigo Seus desejos sei de cor Por bem e por mal Você me tem nada Mas se sentir só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Supongo a noite é tanta sede De me tomar Mas se quiser Sempre que quiser E nas estrelas me dê a mão Deixa eu te ler Pois se quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Supongo a noite é tanta sede De me tomar Pois se quiser Sempre que quiser E nas estrelas me dê a mão Deixa eu te ler Deixa eu te ler Deixa eu te ler Onde alguém sem rumo deve É tarde demais pra ajudar as peças Ou cedo demais para descer Se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo mais ouvir Vamos fazer diferente A gente não merece ouvir Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Eu prefiro até morrer Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Onde alguém sem rumo deve É tarde demais pra ajudar as peças Ou cedo demais para descer Se sente tão machucada Eu também me sinto assim Eu vejo seu rosto triste Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Isso não sai da minha mente Por Deus eu não consigo mais ouvir Vamos fazer diferente A gente não merece ouvir Eu te amarei Sempre, 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 sempre Mas eu perdi no meu amor Do que ter que te esquecer Eu te amarei Sempre, sempre, sempre Eu te amarei Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa Sem atirar e ler Invescelando o meu cavalo de bota e espora E busco na minha caminhoneta Ele não vai me ver Te ama, não pega! Eu juro, nunca dei um tiro Só coloquei seus moleques envolvidos Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo Modo tânsito, a gente vive assim Com a mente longe onde eles não podem atingir Hoje eu só quero fazer você Os pacotes de 40 mil Luz queiro pra gente acender O seu cubo pra mim é pra mim E eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quisar o cheiro e a gente morri O pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa Sem atirar e nem ler Ou talvez seja porque minha vaqueja incomoda Ou talvez seja porque eu não tenho ronda Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa Sem atirar e ler Ou talvez seja porque minha vaqueja incomoda Foi mesmo assim nós vivemos Antes de amanhecer Não demora avisa pro rei Vaquejada também é da hora Que a gente foi feliz com o meu corpo E hoje no mundo a gente comemora Vai ser bizarro nós dentro do carro O teto é o céu Foi toda arrepiada em seu labio de mel No meu poema eu tatuei na sua alma O mundo louco eu mantive a condutação Pra nossas fotos até os anjos batem palma E o cor do sol com arco-íris no Itapuã Meu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa Sem atirar e ler Me descelando meu cavalo De bota e espora De busco na minha caminhonete Ele não vai nem ler Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando o livro pela capa Sem atirar e ler Me descelando meu cavalo De bota e espora De busco na minha doge Ele não vai nem ler E oi, Deus do céu Esse é o Boa Ligazinho da Gordião De nome da minha topa é velha Esse é o nome da Tapajós Alô, Rui Alô, Salzinho Alô, Jogor Ligaz Bota na pegada do vaqueiro Alô, Vassairada Ajo! Alô, Jogor Ligazinho da Gordião Aí diga assim, ó Que me adora muitas vezes com esse tá de amor Confiei cegamente, só eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, vivei Perdi a paz Mas as sequelas do amor em mim marcou demais E agora eu tô com o trauma do amor E agora eu tô com o trauma de amar E agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar E agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Quando eu queria a cara, muitas vezes, cristal de amor Confiei cegamente, só eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me dei, perdi a paz Marcou demais Olha que agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar E agora eu tô com o trauma do amor E agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Chora não Eu tô com o trauma de me apaixonar Eu tenho o trauma de me apaixonar Mário Escobar Mário Escobar Que me acompanha, te atendo e do tempo Pense em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem da alva que vem pra olhar Essa moça que é você Pra mim você é linda Pra mim você é linda Bruna do meu coração Faz daqui que bate Anos quando te ver É a verdade que me faz te ver O meu coração bate forte quando te ver É a verdade que me faz sofrer O meu coração bate forte quando te ver É a verdade que me faz sofrer O meu coração bate forte quando te ver É a verdade que me faz sofrer O meu coração Dá um beijo especial pra minha foliana Você quer quebra lá no seu coração, tá? Eu digo ao meu amor Não fique triste Saudade insiste pra quem sabe ver Minha vida é sicana, me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe dos seus carinhos E do seu olhar Olha Quem me acompanha, te atendo e do tempo Pense em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra olhar Essa força que é você É a verdade que me faz sofrer 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 É o meu coração É a verdade que me faz sofrer É o meu coração É a verdade que me faz sofrer Que o meu coração bate sofrer Noel Fifét Alô, Neto Papajós, alô, Grupo Papajós, balança, traga um pra frente, sai do bem que vai estar passando Em nome do Aras, do Parque Freio e do Avião, do Céu da Cis e do Papaió É a verdade que me faz em mim E aí, tem sucesso, alô, Salzinho, alô, Júlio Parais das Frutas, alô, Léo do Parque Júlio Balanhão Alô, Lucanielas, alô, Bicelinho e Florentes, essa é a música dos gordinhos E aí, tem sucesso, alô, Júlio Parais das Frutas, alô, Júlio Parais das Frutas, alô, Júlio Parais das Frutas E na minha mesa, tomando cerveja e vai descendo devagar Eu sou gordinho, mas elas adoram só porque faço bonzinho Sou um tesão, se tenho dinheiro pra queimar nação Se sou melhor que o gostosão, que eu sou gordinho Mas elas adoram só porque faço bonzinho Sou um tesão, se tenho dinheiro pra queimar nação Se sou melhor que o gostosão Chegou o gordinho e ir na festa Ela te pede sempre pra fazer amor Você é solteiro, casado, olha que se tem dinheiro Vai cacer, raparigueiro e não acaba ceceiro Se é o gordinho, assista o gordinho Em nome de Zé do Pix, alô, meu compadre, pra lá A gente deixa descendo Alô, macio, saboroso e aí, Floresta Quando eu entro no farró, quando é rico de um biscoito Essa é minha vida e fala em quem quiser falar E as gatinhas querem subir na minha mesa Tomando cerveja e vai descendo devagar Eu digo trepa, 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 trepa Lô, trepa, trepa nessa mesa E a galera vai gostar E as gatinhas querem subir na minha mesa Tomando cerveja e vai descendo devagar Eu sou gordinho, mas ela tem coração Porque eu faço um bonzinho Sou um tesão, se tenho dinheiro pra queimar nação Se sou melhor que o gostosão Eu sou gordinho, mas ela tem hora Só porque eu faço um bonzinho Sou um tesão, se tenho dinheiro pra queimar nação Se sou melhor que o gostosão Chegou o gordinho na festa Tá lá no 10 de dezembro e pra baseira Por que seja super ou casada Ela que se tem alívio Eu bote a ceia, rapaz, me perda Chegou o gordinho na festa Elas me pedem sempre na baseira Por que seja super ou casada Ela que se tem alívio Eu bote a ceia, rapaz, me perda Eu bote a ceia, rapaz, me perda Eu bote a ceia, rapaz, me perda Sou um tesão, se sou melhor que o gostosão Sou de paredão Tá na pegada do baqueiro E pra mim, com o gordinho, com o gordinho, com o saldo Se ligar Oh, saluda Vai se achar, rapaz, me perda Vai se achar, rapaz, me perda Ah, eu preciso demonstrar pra ela Que merece o seu tempo pra dizer Um pouco das ideias nossas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que me rocha e vem do coração Vou estender um plano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Domingos com zagão Métis da sanfona Humildade de quem sabe onde quer chegar Eu reparei na flor do seu vestido Só vaqueiro de alma boa pode merecer E ela parou, olhou sorriu E deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha sanfona Pra me consolar Andei só pela noite Dancer com os cachorros na rua Andei só pela noite Mas tudo bem, a vida continua Alô, eu preciso demonstrar pra ela Que merece o seu tempo pra dizer Um pouco das ideias nossas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que me rocha e vem do coração Vou estender um plano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Domingos com zagão Métis da sanfona Humildade de quem sabe onde quer chegar Eu reparei na flor do seu vestido Só vaqueiro de alma boa pode merecer E ela parou, olhou sorriu E deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha sanfona Pra me consolar Andei só pela noite Dancer com os cachorros na rua Andei só pela noite Dancer com os cachorros na rua Mas tudo bem, a vida continua Vai lá assim, deixa eu descer Que nós tá pronto pra parar de canando Em nome do Aras S.S. Rush Se é o Tarcino da Valeó Ele que representa a Capu Salles Representa do Ceará Em nome do Aram Music O Estúdio do Sucesso O Estúdio do Sucesso Alô Ramona, João Vítor, Menino do Grado Quem não conhece o motivo dos meus prantos E me pergunta por que choro tanto assim Estou chorando por que choro tanto assim? Estou chorando por uma mulher ferida Que me deixou nessa soma e não senti Se Deus do céu atendendo por que choro tanto assim? Se Deus do céu atendesse o meu pedido Faria ela voltar de novo pra mim Falou, dependo, paredão Vamos junto, meu vogueiro Vota ali no roubo pra mim E aí, meu vogueiro, balança com o raio e deixe-me descer Que nós estamos prontinhos E a paixão tomou conta do meu peito Por causa dela sou capaz de enlouquecer Já fiz tudo pra esquecer Essa mulher Por mais que eu tente não consigo esquecer E o que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais de prazer E o que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais de prazer Já mandei carta, já mandei muitos recados E até hoje não te vi notícias dela Todas as noites no silêncio do meu quarto Quando me deito, durmo e sonho com ela E quando acordo, olha e não deixou ninguém Choro baixinho lembrando dos beijos dela E quando acordo, olha e não deixou ninguém Choro baixinho lembrando dos beijos dela A minha vida é um inferno de amargura Porque não tenho quem eu amo locamente Não sei por que nasci com esse destino De amar tanto e sofrer eternamente Estou sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Estou sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Alô, Renato, DT Alô, Renato, DT Vamos de boi, tamo junto Que é que a canção reto é essa? A minha raqueira vai ser tacisa, pode ir Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava ardendo chamas E você vai seguir com outros dramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Foi na pegada do gordinho Do Ceará Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava ardendo chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você e mais ninguém Que a distância entre nós só nos traz ganhos Começamos a iguais a dois estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em mais ninguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos continuar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo, seu sorriso Esquecer que agora foi preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar pra ficar bem Vou tentar buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos caçãs Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Música Música Foi na pegada do morrinho O meu amor virou brinquedo pra ti Foi na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agarrar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Esse algodinho da floresta Em brulha, mano Olha que venha, meu amor Não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Oh, vem agora Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Foi pra me abraçar, pra me beijar E me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como sonhar acordado Tudo bem E nada O meu amor virou brinquedo pra ti Proponho a minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agarrar Depois me de manchinho querendo agarrar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Eu digo o meu amor Eu digo o meu amor Virou brinquedo pra ti Põe a minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agarrar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Se a mão direta em campo, salva no Ceará Vamos com o pato, salva no PIX Vamos junto Pois bem, meu amor Não me deixe assim Preciso de você aqui Pra te dar de mim Eu tenho a dor Venha, por favor Estou querendo alguém como você aqui Vou pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonhar acordado Vou te ver E não crer O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe a minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agarrar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe a minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agarrar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Esse é o roninho Alô, Júlio, paraíso das frutas O parceiro, rapaz, rapaz, paixão Alô, Delívio, peixe O parceiro, rodê, não, tipo aqui na barra Alô, João, Alô, João Alô, gigante e boro Alô, Júlio, paraíso das frutas Eu sei desse seu jeito de querer me amar A mulher que tô amando Hoje é comprometida Não sai do meu pensamento És a razão da minha ver Esteja onde estiver Só penso nessa mulher Ingrata é muito querida Alô Bruno Brandão, alô Marcelo Locutor Júnior Berg Locutor, meu amigo Pedro Guerra Toda minha galera Alô Fê e Locutor, tamo junto irmão A mulher que eu tô amando Hoje é comprometida Não sai do meu pensamento És a razão da minha ver Mas esteja onde estiver Só penso nessa mulher Ingrata é muito querida Não encontrei mais saída Pra salvar o nosso amor Mas pena que ela é casada E hoje em dia eu também sou Já que eu não posso ter Agora eu vou sair Quando é fora Porque ela é o seu sofrer Por causa do seu amor Minha vida eu arrisquei Pois o seu marido é bravo E muitas vezes eu fiquei Escondido na casa dela Por essa hora da vela Por isso o que eu passei Balança com o Pai Luiz Balança com o Pai Luiz Apresentando o Piauí Pra São Paulo eu viajei Pra esquecer você, meu bem Já faz um ano e mês E a saudade ainda não vem Vou batendo forte no peito Parece que não tem jeito Eu vou estar de outra vez Alô, pessoal do Prudas Tamo junto, meu radeiro Virei tudo, fico pesado Sonho contigo acordado Se bem, 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 bem Fico nos paris jogados Tarei a tudo na vida Pra ter a minha querida E tô aqui do meu lado E aí, Doutor, minha radeira Lembrando que do dia É o 28 de maio A 2 de junho Tem paguejada do parque Doutor Geraldo Estrela E tem Narciso Abadão Fazendo muito borró Xão de bar Eu tarei a tudo na vida Pra ter a minha querida E tô aqui do meu lado E no meu parceiro Aurélio Da central de alunos Em nome de Lix, Matheus É o Nascido Acordei uma balança Deixa descer que nós estamos Põe o mil, viu? Chega! Em nome do meu Aras É o CS Racha Lançazinha, Lançazinha 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 Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Lendo desejo de menina Não me aceitaste como eu sou Mas se eu notei você mudou Ficou tão afastada Mas esse sentimento está me matando Mas esse sentimento está me matando Não diga o orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos Ficando afastado Temos que dar um acesso pra o coração Vamos estar do nosso lado O passado é passado Não diga não Não, não, não De volta ao passado Não diga não Lendo desejo de menina Eu digo assim ó Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi O que acreditei Que me amava Vou me aceitaste como eu sou Mas se eu notei você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado Acabou Passado Passado é passado Mas esse seu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimento Ficando afastado Temos que dar uma chance pra o coração Amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não O nome dele é Tarcísio do Acordeiro O amor está do nosso lado O passado é passado O passado é passado Não diga não Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser um amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero um amor maior Eu quero ficar só Eu quero ficar só Mas sozinho só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero um amor maior 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 Um amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim pra saber Pra saber se é amor Maiorarei mesmo assim Eu sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Eu quero um amor maior Amor maior Amor maior que eu 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 Amor, New York Amor, New York Alô, Renato Tobias! Alô, Renato Tobias! Vamos juntos! Alô, Anoas Linhas! Alô, Anoas Linhas! Alô, Anoas Linhas! Alô, Anoas Linhas! Essa canção marcou épocas, marcou vidas, marcou corações Eu digo assim, tá assistindo o acordeão, falando de amor Foi numa festa de vaquejada Que eu te vi na arquibancada Meu coração acelerou A primeira vez eu vi meu grande amor Ô 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 Não vai faltar Amor, eu sempre vou lhe dar Minha morena de um olhar marcante Foi numa festa de vaquejada Olha aqui, eu lhe vi da arquibancada Meu coração acelerou A primeira vista me lembrou de amor E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcante Eu digo, fique comigo, não, não vai faltar Amor, eu sempre vou lhe dar Minha morena dos cabelos, não E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcante Fique comigo, não, não vai faltar Amor, eu sempre vou lhe dar Minha morena dos cabelos grandes Oh... 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 Em nome do Aras Peixoto PritDo Seu Gordinho e o Tarciso do Acordeon Jum! Ai, 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 ai Peraí pros iguais, em nome do Aras SS Rancho Em nome do Aras TA Faz a volta pra sacada que eu vou descendo Vou trabalhar no Seu Gordinho e o Tarciso do Acordeon Ele me representa, tá perdendo Estelizão!